Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu demais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Peço-lhes que não subestimem meu pedido de ajuda nesta situação difícil. Maria Padilha e Maria Mulambo, poderosas entidades, ouçam a minha súplica e venham em meu auxílio. Com humildade e sinceridade, rogo-lhes que intercedam por mim e tragam solução para os problemas que enfrento em minha vida amorosa. Peço que removam todos os obstáculos que estão impedindo o fluxo do amor em minha vida. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, e Maria Mulambo, poderosa entidade das esferas inferiores, peço-lhes que utilizem seus poderes para desatar os nós que estão prendendo meu coração e afastar qualquer influência negativa que esteja afetando o meu relacionamento. Que suas energias transformadoras atuem em meu favor, trazendo harmonia, compreensão e amor verdadeiro ao meu caminho. Que os laços que me unem à pessoa amada sejam fortalecidos, criando uma conexão profunda e duradoura. Peço-lhes que encham o coração da pessoa amada com pensamentos de amor por mim, despertando o desejo e a paixão. Que ele, reconheça a minha bondade, dedicação e amor sincero, e queira estar ao meu lado, compartilhando uma vida de felicidade e cumplicidade. Maria Padilha e Maria Mulambo, imploro-lhes que usem seu poder para afastar qualquer influência negativa ou terceiros que possam estar interferindo em nosso relacionamento. Que a presença dele seja desfeita e que o amor entre mim e a pessoa amada se fortaleça cada vez mais. Que minha oração chegue até vocês com sinceridade e humildade, e que atendam ao meu pedido com benevolência e sabedoria. Prometo honrar e respeitar suas entidades, reconhecendo o poder que possuem. Que assim seja, amém.